O que veio? Vamos lá garotinho! Amanhã é dia de clássico e majestoso na Arena Corinthians e eu vou ligar pro Love pra gente fazer a nossa combinação da aposta. Vamos lá? Fala Love! Beleza garotinho? É você mesmo! Eu tinha certeza que era você. Eu acho que eu vou abrir uma tendinha e fazer televisões, sabe? Então é o seguinte, tá? Eu vou te seguir a mão aí, quem vai falar sou eu. Amanhã, hein? Amanhã às 11 horas, na sua casa aí, em galinheiro. Tem galinha aí? Só quero respeito, nada de galinheiro. É a Arena Corinthians, tá? Não tem galinheiro, cara. Será que eu vou chamar o seu estádiozinho, o seu estádiozinho sem vergonha de São Paulo? Você vai ver? É o que eu vou falar? Pipocando aí nos jogos em casa, com lugar em casa, mas no campeonato brasileiro, por enquanto, estamos bem. Já que você está jogando em casa, vou deixar você sugerir a aposta. Pode mandar, manda. Quem perder vai sair, vai sair do centro de Mogi das Cruzes, entregando pipoca pra galera. E o que mais? E mais? Não é só entregar pipoca não. É entregar pipoca com a galinha. Pode ser? Fechou? Fechou? Então fechou, garotinho. É isso aí. Já que está todo mundo pipocando, então quem perder vai distribuir pipoca nas ruas de Mogi das Cruzes. Fechou, garotinho? Meu palpite para esse clássico de amanhã, 1x0 para o São Paulo, gol dele. Alexandre Pá, que vocês pensaram daí? Para mim, vai ser 3x0 para o Corinthians, gol. Wagner López, Gustavo e Daniel Avelar. Óbvio! É isso aí, aposta combinada. Vou meter em clássico na segunda-feira. Vocês acompanham aí o exemplo, para ver o que deu mais esse clássico entre Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians. Beleza, garotinho? Vai, São Paulo!